Na segunda reportagem da série sobre a agricultura e a pecuária familiar no Alto Camacuã, a gente vai conhecer a mobilização dos produtores para o desenvolvimento da metade sul. Um processo que aos poucos resulta na criação de alternativas de geração de renda e que também ajuda no combate ao êxodo rural. A primeira das grandes mudanças na região foi a organização dos pequenos produtores. Em 2009, foi criada a DAC, Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Camacuã, composta hoje por cerca de 300 famílias. E a gente começou então com a associação que seria o guarda-chuva das demais, né? Presidida por pessoas até técnicos, teve pesquisadores. Hoje, a DAC já é uma estrutura que está sendo gerenciada pelos produtores rurais, pelos pecuários familiares do Alto Camacuã. O projeto da Embrapa pode ajudar a estancar um problema sério na região, a migração de famílias para áreas rurais mais povoadas ou para centros urbanos. Na região, é comum encontrar nas pequenas propriedades somente os mais velhos, que acabam sobrecarregados com a rotina. Simeão soube driblar a solidão. O viúvo casou com Maria Dália. Ambos têm filhos de casamentos anteriores, mas nenhum mora com eles. Foi amor à primeira vista? Foi. Seu Simeão, o senhor tinha alguns anos já de viúves, né? Sim, é. De 10, 12 anos, já fazia que eu era viúvo. Como é que era a vida de viúvo? É uma vida, como a gente vive, mas com dificuldade, né? A gente sozinha, a senhora sabe como é, né? É difícil, né? A gente vive sozinho, mas vive com dificuldade, sempre com falta. As longas distâncias entre um povoado e outro, a dificuldade para estudar e os entraves da telefonia móvel desanimam os mais jovens. Lucas foi o único dos quatro filhos de Leonel que ficou na chácara do pai. O rapaz fez um curso técnico em agroindústria e aprendeu a gerenciar os negócios da família no interior do município de Piratinei. Eu procurei estudar, fiz o técnico, mas eu sempre nunca saí daqui, né? Sempre procurei ficar aqui, estou sempre ajudando no campo e na toda a lida dos produtos que a mãe faz. Tentando dar o auxílio para melhorar a vida no campo. Lucas ajuda o pai a fazer belegos de ovelha. O trabalho exige paciência. Tu vê que a lã está limpa, aí tu faz a enxágua bem, enxaguada, tira bem o sabão. Um mínimo duas horas, duas e meia no formol, depois tu tem que fazer a raspagem do couro. Pega uma pedra áspera, água morna e sabão e faz a raspagem do couro. Tu vê que tem gordura, não pode parar com a raspagem. Tu sentiu que ele não tem mais, vem de novo, tira toda. Aí lava a lã, bem lavada de novo para tirar o formol da lã. Aí passa o tanino com pedra úmida ou com alumo de potássio. É trabalhoso? Bastante, é um dia de serviço. Mas o esforço vale a pena. Integrante da DAC, Leonel está entusiasmado com a possibilidade de crescimento. Vale a pena, porque é o mais custoso a mão de obra. O material tu gasta hoje talvez 5 reais de material. Um pelego desses aqui, 120 reais. E esse pelego vai com a etiqueta Alto Camacuã? Estou vendendo todos com a marca do Alto Camacuã. Aí tem um selo de qualidade? Selo de qualidade e influi muito na venda. A marca coletiva criada pela comunidade estabelece laços entre o que é comercializado e o seu território de origem. Assim, o selo tornou-se uma forma de identificar e valorizar produtos diversos. Como a lã que a esposa de Leonel fia na roca. A etiqueta Alto Camacuã foi um sucesso para mim. Tanto nesses produtos nos fios, como nos produtos. Porque a gente vende também, né? Os produtos eu faço cuca, faço biscoito. Para mim, a renda assim de sempre, das minhas vendas, depois que o Expo Alto Camacuã chegou em nossas...